Oi pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir para que você curta e se inscreva no nosso canal para fazer ele crescer mais rápido e nos dar a condição de aprimorar as nossas videoaulas aqui no nosso canal do YouTube. Bom, vamos lá. Hoje o nosso vídeo vai dar seguimento à nossa série sobre os fundamentos do serviço social e hoje nós vamos trabalhar especificamente a presença norte-americana no serviço social. Bom, como base para fazer essa discussão, nós usaremos o livro Serviço Social e Filosofia das Origens a Araxá, esse aqui, tá? Que vocês devem perceber que eu gosto muito, que eu já usei em diversos outros vídeos. Bom, na década de 40, um fato novo vai marcar a vida do serviço social brasileiro, que vai ser essa presença norte-americana que vai marcar o serviço social, sobretudo nos anos 40. A presença norte-americana se fará através das técnicas para o agir profissional e essas técnicas, perdão, essas técnicas serão suporte teórico-metodológico baseado no funcionalismo. Na segunda metade da década de 40, início de 50, a gente vai constatar a presença da filosofia tomista aliada às técnicas norte-americanas. Nesse período ainda não há uma ruptura radical com a perspectiva católica, pelo contrário, vai haver uma convivência, né? Um diálogo entre essas duas posições. E o serviço social vai permanecer com a base nos princípios religiosos e neotomistas, agora associado à perspectiva norte-americana, que vai incorporar essas técnicas. No que se refere ao intercâmbio do serviço social norte-americano com a América Latina, especificamente no Brasil, ele vai ser marcado pelo convite formulado pelo próprio governo norte-americano para os diretores das escolas de serviço social na América Latina. Então, dentro dessa relação, foi decidida pela oferta de bolsas de estudo nas instituições norte-americanas para os assistentes sociais sul-americanos. Para quê? Para fazer o aperfeiçoamento e a especialização em escolas de serviço social norte-americanas. Só que é importante destacar que uma das principais preocupações das bolsistas, porque hegemonicamente eram mulheres, era procurar nos Estados Unidos escolas de orientação católica, a fim de unir os dogmas religiosos com as técnicas de intervenção norte-americanas. Inclusive, esse contato vai trazer uma grande importância para o serviço social, porque vai marcar a aproximação com o serviço social de caso, grupo e comunidade. Só que quando os assistentes sociais foram estudar nas escolas norte-americanas, o chamado serviço social de caso vai ser o mais desenvolvido na época e esse serviço social vai receber, de caso especificamente, vai receber a influência da sociologia, da psicologia, que vai fundamentar esse método, que vai ter uma preocupação com o indivíduo, centrada no indivíduo e na personalidade. Até aí o serviço social brasileiro, ele vai começar a dar um aparato instrumental através do serviço social norte-americano, que vai ser a solução para o serviço social brasileiro, que nesse momento não tinha técnicas de intervenção. Só que essa perspectiva vai ser fundamentada no funcionalismo, que vai marcar o serviço social brasileiro nesse momento. O serviço social, sob a perspectiva funcionalista, vai beber de influências das ciências sociais, como o do crime, por exemplo, e assim o serviço social vai buscar associar o tradicional religioso com as técnicas norte-americanas. Vai ser um mix. Em nenhum momento ele abandona completamente a lógica religiosa. Ele apenas faz uma associação dessas duas técnicas. Bom, o nosso vídeo trabalhou introdutoriamente essas questões, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal e mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam e curtam esse vídeo. Então, um beijo muito grande a todos vocês.